A vacina contra o HPV, vírus que é a principal causa do câncer de cola de útero, está mais perto de ser 100% nacional. E o Instituto Butantan tem tudo a ver com isso. O Instituto Butantan está recebendo a tecnologia de produção da vacina num método que vai de trás para frente. Na primeira fase, que começou em 2014, ele importava e distribuía os frascos enquanto treinava os profissionais. A partir de hoje, o Butantan vai testar a qualidade das doses e colocar o rótulo nas embalagens. A próxima etapa, que ainda não tem data para começar, será misturar os componentes da vacina e embalar. Bom para os cofres públicos. Caiu mais de 80% o preço da vacina, bem mais de 80%. E com isso tornou viável para que o governo brasileiro administrasse para os jovens brasileiros. Quando a transferência de tecnologia estiver completa, o plano do Instituto Butantan é produzir 10 milhões de doses por ano. Essa quantidade é suficiente para vacinar pela rede pública todas as meninas de 9 a 13 anos. E também meninas e mulheres portadoras de HIV até os 26 anos de idade. E ainda vai sobrar para mulheres de outras idades que decidam se vacinar pela rede privada e também para exportação. O vírus HPV é o maior causador de câncer de colo de útero, um dos quatro tipos de cânceres que mais matam as brasileiras. Mais de 5 mil mulheres morreram em 2013, o último ano com a estatística disponível. E a estimativa do Instituto Nacional de Câncer é de que 16 mil casos novos sejam registrados este ano no país. 2 mil deles no estado de São Paulo. É uma vacina extremamente importante e viável, diminui a morbidade, a mulher doente, e diminui a mortalidade que é a morte através do câncer de útero. A vacina também pode ser tomada pelos homens na rede privada com indicação do urologista. A vacina também pode ser tomada pelos homens na rede privada com indicação do câncer de útero.